Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Meus queridos e queridas, no dia de hoje o assunto tá sério, porque hoje eu trago aqui pra vocês atualizações do HidraBot. O HidraBot, pra quem ainda não teve oportunidade de conhecê-lo, é uma máquina revolucionária capaz de fazer com que qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, me presenteie com um copo d'água. Como que isso acontece? Todos os dias fazemos lives lá na Twitch e eu necessito me hidratar, eu necessito ficar bem para fazer as live streams. Então o pessoal consegue, a partir de comandos, lá no chat me presentear com um copo d'água, me servir um copo d'água. E caso tu esteja chegando nesse vídeo aqui de paraquedas, te recomendo fortemente assistir o outro vídeo sobre HidraBot que vai estar em algum lugar aqui em cima, porque foi lá onde eu apresentei pra vocês a ideia e apresentei a primeira versão do HidraBot, que naquele momento já estava funcionando. Mas, como eu falei pra vocês no outro vídeo, reforço por aqui, o HidraBot é um projeto que a gente não vai deixar ele apenas no esboço, né? Não apenas no mínimo produto viável, que foi o que eu apresentei pra vocês no vídeo passado, e sim tentar trazer e tentar explorar o máximo de acabamentos finais que a gente possa dar pra esse produto. E hoje eu venho aqui com atualizações do HidraBot pra vocês, inclusive atualizações que eu preciso realizar. O HidraBot é essa caixinha de papelão muito simpática, por sinal, que ela é composta aí pelos seguintes componentes eletrônicos. Nós temos o ESP32, que é o microcontrolador utilizado nesse projeto, nós temos LEDs RGB, e nós temos a bombinha de aquário. O ESP32, ele tá dentro da minha rede local, e na minha rede local eu tenho também um programinha em JavaScript que envia os comandos corretos pro meu ESP32 de quando vocês interagem ali com os pontos de canal lá na Twitch. No vídeo anterior eu tinha comentado com vocês que a gente ainda tava em desenvolvimento e que algumas novas funções pro HidraBot poderiam acontecer. E aconteceram! Baseado nas sugestões que vocês deram, a gente inseriu também um sensor de presença que identifica quando que o copo está ali ou não. Por conta de que, assim, o pessoal gosta de dar uma trollada, né? O pessoal tem esse negócio, essa coisa dentro de si. Porque eu acho que as pessoas são assim. Quanto mais a gente sente carinho pra uma pessoa, mais a gente sente vontade de ver elas ferrando, né? E é mais ou menos isso que vocês sentem comigo por aqui. Porque desde que a gente começou a montar o HidraBot, o maior desejo de vocês é que eu desse um deslize e não colocasse o copo ali só pra vocês molharem o meu laboratório. Bom, eu não esqueci de botar o copo, mas mesmo assim aconteceu, porque tivemos um problema com a bomba de aquário que tava com o cano solto e... Não tem nem o que falar. Só assiste aí. Vou ativar. Aí, ó. Juan. Juan. Muito obrigado, querido. Gente, tá caindo água pra lá. Eita merda. Não! E a primeira atualização que eu quero compartilhar com vocês é sobre o novo case do HidraBot. Eu já tinha comentado com vocês que a gente tinha vontade de fazer um case, mas também que eu não tinha os conhecimentos necessários pra fazer essa modelagem acontecer. Eu tinha ali um desenho que eu tinha feito em 3D que foi o que me guiou pra fazer a caixinha de papelão do HidraBot, mas eu não tinha muitos conhecimentos pra conseguir fazer o case certinho pra ser cortado num corte a laser de MDF bonitinho e tudo mais. Foi aí que o Demaneiro, que tem esses conhecimentos de modelagem, ele ofereceu ajuda pra me ajudar a fazer esse case do HidraBot e também já me ensinar como que se faz essas modelagens utilizando o Fusion 360. Fizemos uma live juntos, ele foi modelando o HidraBot me dando uma baita de uma aula de modelagem. Inclusive, meu povo, se você tá procurando um conteúdo de qualidade, ciência e tecnologia na Twitch pra assistir, segue lá o Demaneiro, ele deu uma força tremenda aqui no novo case do HidraBot. Então, pô, vai lá, segue ele, acompanha as lives também porque tem muita coisa bacana que ele tá compartilhando por lá. Na verdade, a comunidade de ciência e tecnologia da Twitch assim, ó, é uma delicinha e tá sendo um prazer fazer parte também. Eu recebi hoje o corte a laser do HidraBot, então nós construímos esse projeto juntos, eu fui guiando ele ali em como que o HidraBot precisava acontecer, ele também já conhecia o projetinho por estar acompanhando nas lives e juntos a gente foi aí modelando esse novo case pro HidraBot. E depois eu mandei o HidraBot pra ser cortado a laser em MDF e chegou hoje. E é com muito orgulho que eu apresento pra vocês o novo case do HidraBot. E aí? O que que tu achou? Gente, olha só, deixa eu explicar um pouquinho das nossas ideias aqui. Então, essa parte aqui é onde vai vir o copo. Então, o copo cabe certinho aqui. Embaixo nós temos os furinhos aqui pra botar a bomba de aquário e também os fios que a gente vai fazer a ligação dos LEDs que vão estar iluminando aqui o copo. Desse lado aqui a gente vai deixar em acrílico. Então, vai ficar bem bonitão aqui essa abertura em acrílico pra gente poder ver também todo o circuito e como que funciona o HidraBot. Aqui, ó, gente, o acrílico, vocês podem estar vendo, ele tá um pouquinho fosco. Isso porque o acrílico ele vem com uma película pra proteger, né? Então, assim que ele estiver pronto daí a gente remove a película e deixa ele bem bonitão. Essa gotinha aqui se manteve do HidraBot passado porque é onde vai ficar sinalizando todos os estados do HidraBot. Então, se tá saindo água a uma cor, se tá num momento onde tá esperando eu tomar a água e dando aquele delayzinho pra dar um tempo também da água descer, né? Então, fica piscando aqui e depois ele também sinaliza quando vocês podem novamente me enviar um copo d'água. Ó a comparação dos dois. Mas foi um bom protótipo, né? Valeu a pena aqui o momento que vivemos juntos. Agora, o que tá faltando é colocar a parte de eletrônica pra dentro do HidraBot. A nossa parte de eletrônica vocês já devem ter percebido, né? Ela tá assim, ó uma gambiarra só. Eu já comecei a remover dali pra gente poder migrar pro novo HidraBot, mas essa daqui é a parte principal, né? Onde a gente tem o nosso S32 e as ligações necessárias pra gente conseguir, então, colocar a bomba de aquário e os LEDs. Mas vocês já sabem que eu estou bastante incontente com isso daqui. Porque, olha só, a gente tem um case super legal, o negócio tá super bonitão e como assim a nossa parte de eletrônica tá na protoboard desse jeito, cheia de fio, cheia de gambiarra? Não tem como, né? Então, logo depois que a gente terminou de modelar o case aqui pro HidraBot, a gente também começou a evoluir na placa de circuito impresso que a gente pretende fazer pro HidraBot. Quero compartilhar com vocês como que tá o projeto da nossa placa de circuito impresso que a gente quer fazer pro HidraBot. Quero passar pra vocês aqui um pouquinho das ideias que a gente tá colocando pra essa placa. Vocês sabem que eu gosto de separar e organizar bem os meus esquemáticos. Então, nessa primeira parte aqui eu tenho todo o bloco do S32, né? Então, ele tá representado aqui e também já coloquei as saídas certinhas que eu vou utilizar. Depois a gente tem a parte da bomba de aquário que a gente tá fazendo o acionamento dela através de um transistor. Então, ela vai ser conectada em dois pininhos que eu vou deixar na própria placa e a gente vai soldar os fiozinhos dela diretamente aqui pra ela não soltar. Mesmo que o S32 já tenha a entrada pra alimentação, eu quero fazer essa alimentação diretamente na placa. O S32 depois ele só solta pro circuito 3.3 volts e eu quero poder ter 5 volts nas minhas entradas e saídas aqui. Que eu deixei, na verdade, disponível nessa placa várias portas digitais do meu ESP prontas pra serem conectadas. E próximo de cada uma dessas conexões eu também já fiz a conexão de alimentação. Então, vocês podem ver que tem muito mais entrada e saída do que eu vou precisar pra acionar os meus LEDs. Isso é porque eu quero fazer com que essa placa seja quase que uma placa coringa aqui pra gente utilizar com o S32. Vocês já viram que ele é um pouquinho chatinho de botar na protoboard, ele nunca encaixa certinho nela. Então, eu quero fazer como se fosse um módulozinho pro S32, mas que vai me possibilitar utilizar essa mesma placa em outros projetinhos e também fazer bons upgrades aqui no nosso hidrabot. Porque hoje, vocês já viram que a gente tem a parte dos LEDs, então eu poderia utilizar aqui apenas uma das portas para os meus LEDs que ficam na gotinha. Depois, a gente já tem aí uma atualização que a gente fez recentemente tentando inserir o sensor para verificar se o copo está ou não disponível. Então, eu já poderia utilizar aqui outro conjunto de portas, mas ainda temos abertura para poder inserir outros elementos no hidrabot, que eu acredito que com o tempo a gente vai fazendo essas modificações. Aqui, eu também já comecei a posicionar os componentes, mas vocês estão vendo aqui que a gente ainda está com essa placa um pouco em aberto, então a gente não fez nenhum design ainda, eu só estava testando qual o tamanho que iria ficar. Vocês estão observando essas linhas amarelas aqui para todo canto, essas não são ligações reais ainda na placa, a gente não fez o desenho das trilhas. Na verdade, a gente ainda tem que trabalhar bastante nessa parte da placa de circuito impresso e vocês já estão passando várias ideias legais de como a gente pode deixar essa placa bem charmosa, itens que a gente pode botar de estética além dos componentes eletrônicos. Depois de construir o projeto para a placa de circuito impresso, ou seja, finalizar toda essa parte da borde, também rever essa parte aqui dos componentes eletrônicos, do esquemático que a gente colocou, o que a gente vai fazer é mandar essa placa ser fabricada. E como que a gente sai de um arquivo para uma placa que está física e que a gente pode tocar nela? Para isso, a gente vai utilizar o serviço da PCBWay. Olha só, a PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso de acordo com os projetos que a gente envia para eles. É só tu clicar aqui nesse negocinho chamado PCB Instant Quote que inclusive tu já vai saber quanto que vai custar a tua placa, fazer aí algumas simulações. Quando a placa estiver pronta, a gente vai inserir o nosso projeto aqui nessa página e vamos poder também escolher os acabamentos para a nossa placa, ou seja, qual a cor da nossa placa, qual a cor das escritas que a gente quer inserir nela, a espessura da placa, alguns detalhes das perfurações que a gente vai fazer nela. Eu tenho gostado muito de evoluir os meus projetos eletrônicos produzindo placas de circuito impresso para eles. A do Hidrabot é mais uma das que a gente está construindo em conjunto, então se tu se interessa por esse assunto, gostaria de começar a explorar sobre esse universo aí, segue a gente lá na Twitch e não deixa também de conferir aqui nos comentários o link da PCBWay para te ver e conhecer esse serviço tão legal de poder fazer o teu projeto e também poder receber ele com acabamento profissional na tua casa. Mas enquanto a gente não tem a nossa placa de circuito impressa, eu quero testar o Hidrabot. Então agora vamos passar a parte de eletrônica do Hidrabot de papelão para o nosso novo case do Hidrabot. Eu liguei aqui só para testar os guetes que eu acabei de colocar e nossa, dá para ver, né? Está ficando muito bonito. Para fazer o recipiente onde vai ficar a água eu vou usar uma garrafinha, ela vai ficar mais ou menos aqui, mas a gente precisa fazer uma abertura para poder encaixar a bomba de aquário nela. meus queridos, o momento chegou, o momento de testarmos o Hidrabot. Oh my god, será que vai funcionar? bom, vou ligar na tomada, acho que é a primeira coisa que a gente pode fazer por ele e vamos ver se vai tudo ligar, se vai acontecer. Vocês viram, né? Eu estava fazendo os testes com os LEDs e estava funcionando. A gente deixou aqui uma abertura aqui embaixo para fazer a alimentação dele, então isso ficou muito legal porque antes toda vez que eu ia mexer com o Hidrabot de papelão eu tinha que carregar um monte de coisa e agora o negócio está bem compacto, né? se eu sair carregando essa caixinha que está tudo aqui dentro. Vou ligar ele aqui. Ai, ai, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Bom, acender a luz ele acendeu. Se a luz ficar vermelha, meio rosada, quer dizer que ele se comunicou com a minha rede de internet local. Oh my god, ele funciona! Primeira parte dos testes foi bem sucedida porque ele se comunicou com a minha rede local então a parte de eletrônica não cagou por inteiro, né? Então eu vou acessar aqui na minha rede local o endereço para ele acionar a bomba de aquário e o que precisa acontecer é que a luz precisa ficar azul e a gente precisa conseguir escutar um barulhinho da bomba de aquário funcionando. Então, vamos lá. Ok, a luz ficou mas a bomba de aquário olha eu acho que funcionou porque eu ouvi alguma coisa agora se essa coisa era realmente referente a bomba de aquário ou não eu não sei vou encher a garrafinha de água e vamos ver o que vai acontecer ela não ficou uma das melhores coisas do universo não eu tentei modificar ela aqui mas ficou muito boa eu preciso na verdade encher eu vou tentar comprar uma outra garrafinha e customizar um pouquinho melhor porque essa daqui foi meio que uma de teste, né? Mas ok dá pra gente usar bem ok ah, mesmo com a gambiarra tá bem bonito ah, essa lateral de acrílico é tudo pra mim eu tenho que ser sincera com vocês tá doido ai, ai, ai copo mais uma vez novamente agora eu vou acessar o meio da minha rede local o comando que aciona o hidrabot e vamos ver se vai acontecer alguma coisa se ele vai funcionar se a bomba de aquário realmente vai ligar ok ok uuuh desconectou a bomba de aquário quando eu tava mexendo aqui, ó acabou desconectando aqui da protovorte mais um motivo pra gente valorizar a plaga de circuito impresso, né? isso não aconteceria caso a gente já tivesse a nossa plaquinha por aqui ok tá tudo aí dentro mais uma vez novamente não podemos desistir né, do nosso projeto vamos lá oh meu Deus que coisa mais bonita maravilhosa não tem o que falar eu acho que vocês poderiam falar agora deixa aqui nos comentários meus queridos um elogio pro hidrabote uma cantada pro hidrabote uma valorização pro hidrabote porque isso aqui isso aqui é uma coisa olha esse canto arredondado esse é o hidrabote meu povo esse é o hidrabote você deve estar se perguntando e quais são os próximos passos agora, Julia? bom vou determinar eles aqui pra vocês pra que vocês possam contribuir com esses novos passos e também acompanhar aí o desenvolvimento do hidrabote ok temos os passos relacionados à estética ainda nós queremos botar uma fita de LED que vai ficar aqui de baixo pra poder iluminar o copo por isso que a gente já tem aqui embaixo os furinhos corretos pra gente colocar a ligação dos LEDs esse furinho aqui é pra bomba de aquário e aqui atrás é o furinho onde eu vou passar os fios da fita de LED que vai ficar colado aqui pra iluminar o copo também os LEDs que a gente tem aqui hoje no hidrabote eles também serão atualizados a parte de circuito vai receber uma placa de circuito impresso como falei pra vocês muitos de vocês já falaram sobre o sensor a gente colocou ele na versão de papelão e ok atualizo aqui também essa lista a gente vai inserir esse sensor muito provavelmente a gente vai ter que fazer um furinho nessa parte aqui mas vocês também deram a ideia da gente colocar uma pastilha de peutier se eu não me engano é esse o nome que eu li aqui nos comentários pra poder fazer com que a água fique refrescante então se tu tiver mais informações sobre essa tal de pastilha de peutier ou também outras ideias que a gente pode inserir no nosso hidrabote não deixem de contribuir com a gente também não deixa de assistir o hidrabote funcionando ao vivo com vocês comandando o hidrabote hoje à noite na Twitch às 8 horas da noite então é daqui a pouquinho é isso aí eu tô ansiosa agora pra testar o hidrabote junto com vocês espero que vocês estejam curtindo acompanhar esse projeto e a gente se vê no próximo vídeo tchau